Olá, tudo bem? Vamos fazer a cor marrom escuro ou marrom intenso Primeiro eu ponho marrom Se você não tem a cor marrom, já tem vídeo aqui ensinando como fazer a cor marrom Tem vários vídeos Então eu ponho um pouco de marrom Agora eu venho com o preto Atenção que é só uma isca, só um pouco, veja aí A diferença, porque qualquer pequena quantidade de preto já escurece o marrom Então cuidado para não colocar muito preto Senão pode escurecer demais Você pode ir colocando aos poucos Assim você vai deixando na cor que você preferir Mais escuro ou menos escuro Eu vou escurecer só mais um pouco Só mais uma isca Então é dessa forma que eu faço o marrom intenso ou marrom escuro Que é a mesma coisa Espero que tenham gostado Deixe aí seu like Se você não é inscrito, se inscreva Para não perder as próximas dicas E aí E aí E aí Tchau, tchau.